Em qual escola você realizará o estágio? Uma escola é igual a outra? Quando você pensa em escola, há um modelo de arquitetura padrão? As escolas ficam sempre nos mesmos lugares? A escola em que seus avós estudaram, a que seus pais estudaram e a que você estudou possuem as mesmas características arquitetônicas daquele tempo? E ocupam o mesmo espaço na organização urbana da cidade? Mas afinal, o que o local em que a escola está tem a ver com a educação? Vários historiadores, como Augustin Escolano, afirmam que não devemos analisar somente o espaço escola, mas também a localização e o contexto espacial em que a escola está inserida. Quando o estagiário se limita somente ao espaço da escola, ele irá observar de forma neutra o que acontece naquele espaço sem que haja conexões com o mundo lá fora. De forma menos isolada, o estagiário entenderá as dinâmicas, rituais e performances que acontecem ali dentro de forma conectada com o que acontece fora dela, percebendo que na vida, na comunidade e fora dos muros escolares, existe uma vida que pulsa e que o aluno não abandona quando adentra na instituição escolar. Feitas essas reflexões, vamos apresentar uma proposta para você. A partir da escolha da escola em que você realizará o estágio, propomos que faça uma cartografia. Você sabe o que é uma cartografia? Cartografia é um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que orientam os trabalhos de elaboração de cartas geográficas. Ser um cartógrafo é ser um observador, um explorador dos fenômenos que merecem ser destacados. Vamos exemplificar. No percurso que você fará até a escola, observe, ouça, cinta os arredores. Que escola é essa? Onde está a localizada? Como ela é? Como é o seu entorno? Você pode fazer essa cartografia a partir de diferentes meios. Fotografando o percurso, entrevistando pessoas do entorno, observando a localização e analisando a paisagem, os muros, os prédios e tudo que há em volta. Para concluir, salve o seu trabalho em um dispositivo que possa ser compartilhado com a turma. E aí E aí E aí E aí Obrigado.